Oi, Amanda Nara, olha, o Piauí parou ontem, parte do Nordeste parou ontem, pra começar a escrever cartinhas, pra começar a tentar conquistar o coração de Suyane Pessoa. Abrimos ontem, lançamos o nosso quadro Em Nome do Amor. Rapazes, ontem eu fui no shopping e me perguntaram, mas a Suyane, mas como é que ela é? Mas ela é carinhosa mesmo e tal? E você falou que ela é baixinha, qual o tamanho dela, qual a altura dela e tal? Dei todas as explicações, mas disse, não adianta querer... Inclusive, os directs se esbombaram, viu gente? Mas só que não adianta ficar mandando direct, né? Teve pessoas que falaram assim, Amanda, como é que faz? Quais as dicas pra poder colocar na cartinha? Suyane Pessoa para fazer o povo escrever novamente. Não é? Voltaram ao passado. Tem um colega meu que falou assim, Erlan, eu fui pegar uma caneta e nem sabia como era que escrevia. Tipo isso, né amigo? Só sabe digitar. Peraí, 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 se a gente for entrar nesse assunto, é melhor rodar a vinheta, você não acha? Acho, vamos lá. Não dá para o momento de deixar, porque se for para entrar, temos que ficar... Como é que fala? Apropriados para o assunto. Sim. A paródia do nosso quadro, Em Nome do Amor, está no ar. Quando a solidão aperta, chega o tempo de recomeçar, sempre existe um perdão, e uma nova razão, para sonhar, o que você precisa é amor. Tudo é lindo, em nome do amor, tudo o mundo necessita amor, vem com a gente, nome do amor. Ai, ai, ai. Eu queria saber se a letra da pessoa, a questão do... até mesmo da forma da escrita, você acha que isso influencia na hora de escolher um pretendente ou não? Olha, a forma da letra, não, né? Não influencia. Pode botar garrancho, pode escrever bonitinho. Eu mesma tenho uma letra mega feia, né? Também me parece, né? Tenho uma letra mega feia, mas a concordância, a estrutura da carta, influencia, amiga. Influencia. Tipo assim, usar as formas gramaticais de corretamento, né? Influencia, né, gente? Você tá procurando amor, professor de português, não entendi, amiga. Eu acho que vale é o sentimento da pessoa. Então tá, então eu vou tirar esse critério? É, tira. Tá bom, então pode mandar de qualquer jeito. Me ama, Suyone. É o quê? É o quê? Suyone não, amiga. Me ama, Suyone. Tem que pelo menos falar no nome do seu. Se o pretendente falar assim, não é escrita aí. Não dá, amiga, não dá. Tem que falar pelo nome do seu. Então tem que entrar no critério. Você que tá assistindo a gente, tá solteiro, tem mais de 27 anos, que pelo menos foi o que ela exigiu, que seja mais de 27 anos. Sim. Não importa se você tem filho, se tem filho, você ganha pontos, tá? Melhor ainda, né? Mas tá solteiro? Envie uma carta com a sua história e com uma foto dentro, tá? Da cartinha. Para a rua Professor Alceu Brandão, número 2750, bairro Monte Castelo, Teresina Piauí. O nosso CEP tá aí. Não fique tímido, não. Mande. Ela está soltada. Nem eu estou tímida mais com a situação, né? É. Já passei da fase de ficar tímida. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto